Bom dia pessoal, aqui olha, estou trazendo para vocês mais uma novidade Nós vamos ter aqui, mochilas, tá? São com leves defeitos Olha, na marca Evelest e tem outras marcas também Nós vamos ter aqui, olha, mochilas escolares, mochilas tradicionais Olha aqui, são peças com leves defeitos, é uma loja que nós recebemos agora E eu vou fazer um preço promocional para que vocês possam levar Isso para suas lojas, ou você que é sacoleira também, que pode sair vendendo, tá bem? Olha só, No Stress, Everlast, aqui, tá vendo? Olha essa daqui, tá vendo? São peças bem transadas e eu vou fazer um preço promocional Para que vocês possam revender isso, tá bom? Só um minuto